Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Vamos embora, molecada. Mais uma partida e, cara, agora tem que sair, velho. Eu já fiquei preso muitas vezes aqui nesse Platina 1 com todas as estrelas e nada de chegar nesse diamante. Essa temporada está um pouquinho difícil de subir, mas agora eu acho que esse diamante sai. Vamos embora que o diamante sai agora, rapaz. Eu garanto. E eu vou com o Coelhinho, rapaz. O Coelhinho do doidão, rapaz. Ele vai descer a molesta, ranqueada solo. Vamos pegar esse links e carregar esse jogo. Tá aí, molecada. Esses são os heróis de jogadores que vão participar dessa partida ranqueada solo. Todos os jogadores têm experiência de jogo mediana, com exceção do nosso suporte aí que está com o Shao Gnaiss. Isso já não é muito bom, já não me deixa muito feliz, mas eu acho que será um bom jogo. O time deles ali tem uma Violet, é complicada, um Arun, tem um Hulk. Cara, eles estão com dois heróis muito quebrados. Ki-Aro, Hulk. Tem um Arthur também ali, um excelente tanque. Liliana, muita mobilidade. Violet pra ficar na backline descendo uma molesta de conforça, papai. Mas vamos que vamos que o jogo é nosso. Agora o diamante sai. Vamos lá, galera. Vamos embora. Nossa conta ficou boa. Assim, o Mago é o que poderia melhorar um pouco aqui. Lembrando que não é uma composição meta pelo ADC ficar na lane. Lembrando que o meta atual é o ADC e Jungle, tipo o Slings Jungle, a Violet Jungle. O Slings também funciona muito bem na Jungle, beleza, galera? O Slings, Violet, a Lindis também. Bom, vamos dar um Protect aqui. Começar com o Clavis. Aqui, papai. Aqui, papai. Aqui, papai. Aqui, papai. Aqui, papai. Começa aqui, papai. Vamos ver se tem alguém ali. Nada. Bom, o Hulk já subiu. Beleza. Ninguém veio roubar aqui o Blue. Eu falo isso direto, galera. Olha esse... Essa Jungle aliada. Esse início de jogo é muito importante. Porque se o seu Jungle perder aquele boost ali, velho, ele vai chegar aqui sem o nível 4. E como é o Blue, ele vai chegar sem mana, cara. Então ele não vai fazer nada. Ele terá que voltar para a base. Isso já destrói o L-Gaming. Porque aí, quando ele volta para a base, os caras vão lá também. E garante... Opa, que essa lança passou direto para o L-Gaming. Eita, pegou o NAR1. Foi bom que ela não roubou a parada então, velho. Eu parei ela para não roubar. Então foi... Que cagada, hein, velho. Aí os caras pegam o primeiro Dragon e pronto. O primeiro Dragon, na minha opinião... Na minha opinião, não. Tenho certeza. Todo mundo sabe disso. O primeiro Dragon é o mais importante do jogo. Porque ele que vai ser dessa vantagem inicial. Você já vai poder sair com a tia. Um dos itens da Build. Já dificultando a vida do adversário. E olha... Ih, rapaz. O desencar que sofreu um daninho, mas já voltou. Vai lá, Zé da Areia. Vá, filho de rapariga. Eita, tem outro herói. Não, amiguinho. Mas não tá bom. Vamos embora. A live tá tranquila, né? Opa. Tamo aqui. Pegar a Valet. Que é meu foco, claro. Mas não tenho dano ainda. Peguei. Cadê o outro? Aquilo eu mato também, viu? Caramba, não deu, não deu. Liliana chegou aqui e vai rasgar todo mundo. Ah, droga. Foi muito errado essa skill. Pronto. Só ficar safe aqui. Já comecei bem. Comecei bem. Pô, peguei uma kill, velho. Pô. Já tá nice do nice, velho. Pegue esse passarinho aqui, se você quiser me ajudar, velho. Quer não. Ele foi pra Lenin dele. Ele tá certo também. Pronto. Pássaro é meu. Já tô na frente, hein, galera. Tô com 1.400 de ouro. E o... Eu tô com 400 de ouro a mais do que o... O ADC deles. O Hulk tá morando aqui, velho. Será que ele vai querer puxar? Opa, pegou? Não, pegou não. Você queria puxar o Dragon, pô. Tem que tomar cuidado com essa skill da Arun, velho. Isso que é chato pra caramba. Essa skill da Arun aí vai me quebrar. Porque ela vai causar todo aquele slow, talvez um stun também. Se acertar a terceira carga. Terceiro salto. E aí eu tô lascado, porque o Hulk vai matar, velho. Agora, no caso, o Hulk é o solo... O ADC deles. Valeu ter que ir pra Jungle, tá ligado? Uma comp boa, cara. Uma comp forte. Ah, droga. O pulo foi errado. Não, dá, 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 dá. Boa, 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 boa. Aqui, puxa aqui, puxa aqui, Hulk. Eu pensei que ela ia correr pelo outro lado. Eu ia tentar dar uma volta, tá ligado? Só que eu não vi que o Hulk tava por ali, velho. Eu podia ter pegado aquela skill ali e já ia ficar com quatro kills de início de jogo, velho. Bora, bora, bora que esse Dragon é nosso. Nice. Isso aí. Já fechei o primeiro vídeo da build. Vamos puxar o ferrão de cara ou vamos puxar a bota? Puxar logo esse ferrão, cara. Ah, bota vem depois. Porque eu quero forçar essa torre, cara. Essa é uma oportunidade. Aqui, aqui, Hulk. Bora, bora, bora que a torre cai. Bora que a torre cai. Não, não, não bate não. Bate não, bate não, bate não, bate não. Caramba, eles estavam batendo, velho. Galera, lembrando, quando o Arun está em alguém, não bate nela. Porque se você bater nela, você vai estar... É meio que você está batendo no seu aliado. Porque o dano que ela sofre, ela vai jogar para o cabra. Por isso que eu sofri dano. Você viu que eu não estava sofrendo dano enquanto a Kinga estava agarrada no meu pescoço. Parece uma sanguessuga da Guto. Só que aí, quando a minha equipe começou a descer a desgraça na coluna dela, aí eu comecei a me lascar todinho, tá ligado? Comecei a me lascar todinho, porque quase que eu morri ali. Deu até um susto. Eu não posso morrer, cara. Eu não posso morrer tão cedo. Eu quero vencer sem morrer, cara. Vencer sem morrer. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Não dá, cara. Eu não posso pressionar lá sozinho. É melhor descer aqui. Ver o que é que dá para fazer. Acho que dá para fazer muito, velho. Oh, não acertei, cara. Opa. Vaza, vaza, vaza. Deixa esse negócio para lá, porque chegou gente demais aqui. É melhor vazar, hein. Acertei alguém ali, acertei alguém ali. Eu vou vazar e proteger minha torre para não dar ruim isso aqui, velho. Bora, bora, bora. E aí, 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 Rook. Eita, gota. Pegou, foi lá atrás. Pegou no mínimo. Era para pegar nele, velho. Eu ia agressivar para cima desse fio de rapariga, rapaz. Você está achando o quê? Eu peguei, é meu passarinho. Ah, não. Faltou um pouquinho, cara. Deixa eu ver o dragon aqui. Está safe. Deixa eu ver se o Rook aparece lá. Se ele aparecer lá, eu levo essa torre. Ou até o ulto para levar essa torre, velho. Ele apareceu. Ele apareceu. Torre aqui caiu. Torre aqui caiu. Torre aqui caiu. Torre aqui caiu. Oxe. Vacilou, cara. Vacilou, hein, Rook. Ele desceu direto e me deixou aqui, pô. Você é louco. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou olhar a dragon aqui antes. Dragon está safe. Minha wave está avançada. Tudo tranquilo. Agora é só limpar essa mid. Vamos ver se não tem ninguém aqui na maciota, né? Oxe, aqui não pressiona, vô. Oxe. Se essa wave chegar na torre aí, meu amigo, é porque eu estou sem a ult, velho. Oxe, levei. Quase com acerto. Caramba. Aqui, olha lá. Matei? Ah, quase. Deu não. Mas pegaram, pegaram, pegaram. Nice. Nice, time. Dá para levar o demon lá embaixo, hein, cara. Eu vou avançar minha wave aqui, velho. Pronto, o ferrão está na mão, galera. Ferrão está na mão. Agora é só fazer a bota mesmo. Preciso nem selecionar porque é o próximo item da build. Então já vai no automático. A galera preferiu a torre em vez do demo. Tudo bem. Só vou limpar essa wave vaza porque os caras vão vir em mim agora que eu não posso ser vacilão também, né, velho? Pronto, vazei, vazei. Porque aí avança bastante. E eu posso ir para a base. Pronto, peguei a bota. Ih, rapaz, está dando bom. 7 minutos de jogo e já estou com a build assim, velho? Com 3 itens? Aí, agora, meu parceiro. O coelhinho vai esbagaçar porque assim que pegar o arco da assassina... Aí, é GG. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vamos lá, está tranquilo. Hulk, será que eu posso pegar esse surred aqui? Emprestadinho, cara? Só para descer uma carreta carregada de desgraça ali em um filho de rapariga rapidinho. Eu tenho que subir, cara. Tenho que subir. Tenho que subir, senão eu perco a minha torre. Não, 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 não. Está todo mundo aqui. Vai rolar uma treta das pesadas aqui agora, velho. Ih, vai pular ninguém aqui, hein, velho. Cuidado, meu parceiro. Cuidado, cuidado. Deixa eu ver. Ele vai levar a minha torre, cara. No instante ali, ele só dá uma pancada ali e leva. E eu tenho que ficar por aqui agora porque vai ter o demo também, né, velho? Ó, tem que vir alguém aqui. Tem 3 caras aqui, velho. Tem 3 caras aqui. Não tem bixiga que aguente. Pelo menos eu parei o carrinho. Galera, não deu, cara. Eu tentei, eu tentei. Fiz tudo o que deu ali. O Red ajudou muito, mas eu não consegui finalizar, cara. O que me complicou ali foi que eu estou sem o marco da chacina ainda, então eu não consegui recuperar o Life. Minha morte custou muito. Quem foi que me matou? Eu que nem vi, cara. Nem vi quem me matou. Mas essa morte custou muito agora, hein, velho. Fez os caras se recuperando no jogo. Acho que foi o Rook que matou, velho. O Drago é deles? O Drago é deles. O Drago é deles, infelizmente. Ó, se matar um, deu bom. Deu bom. Boa, deu bom demais. Vai pra cima, vai pra cima. Ué, o Alencar correu. Por que o Alencar largou o time, cara? Ih, a torre da mídia. Galera, é demo, velho. Eu vou tentar engajar, galera, o demo agora. Vou tentar engajar esse demo. É ele, velho. Tem que pegar esse Lorde agora. Bora, 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 time. Bora, 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 bora. Vou pegar esse Red aqui. Já apareceu na hora que eu tava por aqui, né? Vai ver o destino. Aqui, velho. Olha, ninguém veio, cara. Aí, agora me quebrou. Vou pegar o Blue também. Uh, caramba. Vou tentar dar uma olhada nesse homem, velho. Tranquilo, ele me abandonou pra pegar o outro cara ali, ó. Pronto, vazei, vazei, vazei. Peguei o pássaro aqui só pra dar essa visão. Pegar o Espírito Centinela também. Não tem muito o que fazer, velho. O cara falou a descer, mas eu ia fazer o que ali, meu querido? Ficou focado, velho. Não tem como me culpar, não, amigão. Não teve como, não. Pior que eu não vou ter nem como ajudar os caras ali, velho. Não deu, não deu, não deu. Vou que tancou ainda a parada, velho. Oh, louco, velho, deixa pra mim, pra eu recuperar esse life, velho. Deixa esse outro aí. Aí, peguei. Eles vão pegar a Dema agora, né, velho? Porque é aquele negócio, quem não pega, deixa pro amiguinho, né, papai? O Roku foi lá proteger a torre, mas na real não era nem ficar o torre agora, hein, velho. Vai lá, maluco, vai lá, maluco. Dê a cara aí, papai. Deu a visão direita aí, fica aí, rapariga. Não deu nem pra ver. Tá, não. Não deu nem pra ver, rapaz. Morreu lá, morreu lá. É aqui, velho, olha. Tá todo mundo lá em cima, velho. Oi, vocês viram o suporte? Queria pegar o Red, velho. Deixa aquela torre pra lá, velho. Deixa aquela torre pra lá. Já era aquela torre, só pra proteger a mídia. Não vai dar pra puxar o Dema agora, não. Sem o Roku fica difícil. Venha logo o Arco. Aê, o Arco chegou, galera. O Arco chegou, hein. Só ficar junto, maluco, junto. Junto, meu querido. Vixi, foi pra cima. Ô, Goto, tem vão. Tá, festa. Tem que passar por todo mundo pra pegar o ADC. Isso, boa. Boa, Jeff. Boa, garoto. Nunca duvidei de mim mesmo. Bora, vai. Bata aí, bata aí, papai. Você vai tancar? Pensei que ele tava com o ult pra tancar. Não vai, não. Era o Dema, na real, né, velho? Aqui não vai dar pra ser GG, não. Esse morre. Caramba, já limpou o Aave, velho. Vaza, 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 vaza. Vaza que eu não tenho mais recurso, cara. Não tenho mais recurso. Oxi, cai primeiro do quê? Ah, o Aave, velho. Morri, morri. Esperança é o Rook, é o Rook, é o Rook, é o Rook, galera. É o Rook. Vai, Rook. Vai, meu fio. Vai, vai, vai. Partidão, cara. Olha esse back dó, meu querido. Olha só esse back dó do cara, velho. Meu amigo. Que lance, velho. Ele teve uma visão muito boa de jogo. Uma visão muito boa de jogo. Em um vacilo meu. Acabou, eu servi com o Muísca. Veio todo mundo em cima de mim, deixou a base livre. O cara só foi lá e fez a festa. O Toy finalizou o jogo, meu querido. Finalmente, velho. Good game, papai. GG. E agora vamos ver essa cena aqui que a galera estava esperando há muito tempo, rapaz. Há muito tempo. Vamos ver se pegou. Vamos ver se pegou. Pô, tá sofrendo aqui, rapaz. Galera que me acompanha na live, tá ligado. Tame, papai. Diamante, cara. Tem que ser na solo, papai. Tem que ser na raça. Agora finalmente teremos os drafts aí nas nossas partidas. E galera, seguinte. Esse vídeo aqui está sendo gravado na live, ao vivo. Tem mais de 130 pessoas nos acompanhando na StreamCraft. Eu faço live todas as noites, a partir das 6 horas da noite, beleza? Então fica ligado. Vai na descrição. Tem todos os links aí. Tem o link para você baixar a StreamCraft no seu celular iOS, Android. Tem link também se você quiser acessar pelo PC. Você já salva o link aí, beleza? Toda noite, a partir das 6 horas da noite, estou ao vivo na StreamCraft. Não esquece de agancar o like, esbagaçar de conforto, papai. Tamo junto. E um salve para todo mundo que está aí acompanhando a live nesse momento. Que acabou vendo aí esse momento aí que pegou de diamante ao vivo. Que é a melhor de tudo, né, cara? Ao vivo é bem melhor, sem dúvida alguma. Então não esquece de agancar o like, compartilhar os vídeos com os amigos. E à noite nos vemos em mais uma live às 6 horas da noite. Tamo junto e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho